O senhor é Joel, a senhora é... Tchau, Nenê! Tchau! O Frederico está ficando aqui na clínica agora para cortar as bolinhas, a castração... Né, Nenê? Está começando mais um vídeo aqui do canal Vamos Bora Viver direto aqui da Praia de Coroa Vermelha em Santa Cruz Cabralha aqui na Bahia, tá? Para quem não nos conhece, meu nome é Joel aqui está a Adri, ó Eu sou a Adri E esse daqui é o Frederico Frederico, como vocês viram anteriormente a gente deixou ele na clínica lá para fazer a castração está super bem, né? Já pegamos ele lá, está super bem agora nós vamos fazer um curativo nele por cinco dias a gente tem que fazer o curativo tirar a roupinha dele, roupinha de proteção pós-cirúrgica, né? Fazer curativo para ele se recuperar e poder ir para a praia porque por enquanto ele fica quietinho aqui dentro da van o papai mostra seu pipi ele vira para o ladinho deixa eu ver, deixa eu mostrar aqui ó galera, a cirurgia dele, ó foram dois pontinhos, ó assim abre a perninha aí, moleque ai calor não ligou o ventilador nem está doendo nem está doendo tem que higienizar aí depois a gente passa uma pomadinha cicatrizante e anti-inflamatória, né meu irmão? é, passa a pomada primeiro na viriguazinha dele a pomadinha porque ele teve que raspar o pelinho aqui, ó então a gente passa um pouquinho de pomada porque a pele dele é muito sensível então poderia dar uma alergia, né? então a gente está tendo esse cuidado Federico não está indo na praia está ficando só dentro de casa né Federico? segura, segura aqui não, cara, não o papai é meio atrapalhado e a mamãe está derretendo de suor e a mamãe está derretendo de suor e ele está quase em cima da mesa pronto pronto agora sim, o que que acontece? castração de animal, né? principalmente cachorros é uma forma de você minimizar os cachorros de rua por exemplo, o Federico a gente viaja com ele, né? ele pode, de repente, se não for castrado uma cachorrinha que esteja no cio ele pode preenhar, né? essa cachorrinha a gente vai embora e esses cachorrinhos vão nascer na cidade e vai ficar o que? cachorro de rua infelizmente então é uma forma de prevenir doenças também, né? então é uma prática que para muitas pessoas pode parecer uma judiação ao Federico nunca deixou ele fazer uma brincadeirinha com uma cachorrinha gente, é questão de bom senso, né? nós temos bom senso no quesito de prevenção de doença e também prevenção de possíveis animais abandonados na rua aí beleza? olha lá não pode gente, tá bom já entrar aqui na água vou mostrar para vocês o quanto está quase olha olha esse bora B2 o B1 já está ali se deliciando curtindo olha gente olha isso e aí, o que acharam do mergulho? ai, está uma delícia essa água olha gente, olha muito bom solzão e lá vem o B2 olha a praia, a galera já está toda olha lá, o B1 boiando a galera já está toda enxergando gente, olha isso galera, em todo segmento tem os produtos de qualidade tem os produtos que são uma verdadeira porcaria, né? aqui ó, eu estou com esse suporte aqui da Clarabóia esse daqui é o que faz levantar, né? a tampa da Clarabóia um produto que custa hoje em torno de R$ 1.500 olha a qualidade disso daqui, ó olha a qualidade desse plástico, ó olha a fragilidade que é por isso que não aguentou e quebrou esse daqui vai aqui dentro, né? aqui vai, deixa eu ver mais ou menos aqui vai assim isso vai aqui dentro, ó e essa rosca aqui, ó faz subir e levantar a tampa olha esse plástico, galera que porcaria aqui, ó já está trincando, ó né? então ele parou de subir eu desmontei ele para ver tinha quebrado aqui, ó ou seja, um produto que custa R$ 1.500, mais ou menos e que tem uma qualidade péssima como essa daqui, ó Frederico aqui, ó ei é para ficar aí na cadeira eu ia falar que ele estava bonitinho e já está querendo sair aqui, ó ó o Frederico bonitinho né, Frederico? Adri foi foi caminhar na praia enquanto isso eu fico aqui mexendo nas coisas e olhando o Frederico, né? depois eu vou para a praia né, Frederico? que não pode ficar quietinha essa tranqueirinha aqui, ó é não? o que foi? hein? o que foi? ah, ele está de olho, ó ele está de olho lá no beija-frô não não de olho lá no beija-frô deixa eu dar para vocês verem ah, foi embora beija-frô ei ei já foi embora beija-frô já foi embora então é isso, galera um produto realmente muito frágil, né? pelo valor que é poderiam fazer já que isso daqui é uma parte que sustenta que vai pressão, né? que vai peso poderiam fazer isso daqui com material um pouquinho mais resistente infelizmente não infelizmente vou tentar colar agora não sei se vai dar certo porque enfim vamos tentar tentar colar com o Super Bonder aqui para ver se rola ou não beleza? aí galera colei com o Super Bonder, ó depois de colado, né? com o Super Bonder a parede lateral ó, passei o Super Bonder e coloquei bicarbonato, ó bicarbonato de sódio então vira uma tipo uma resina, né? aparentemente é... resolveu o problema eu só não sei se essa resina vai aguentar a pressão que daqui, né? porque isso daqui, ó é uma alavanca, né? que suspende a porta da Clarabóia tá? não sei se vai dar certo mas estamos tentando o Frederico está ali dormindo, ó que é o que ele faz nos últimos tempos só dormir, né? ai, ai ai, Dri o que foi? ai fiquei meio ressuscitando olha isso ai, é o que veio primeiro espirrou carne ai, ai, ai ó, Fio aqui, ó pega a pomada nossa onde está a pomada? na... na caixinha de remédio ai, tem o braço também eita ai qual que é a pomada? negocetinho velherdinho, eu acho azul, sabe? peraí que eu vejo aqui será que é essa? ia mostrar a Dri fazendo a comida não, pode continuar vou botar a pomada aqui ai, meu Deus do céu pois é queimou-se queimei fazendo um arrozinho uma costelinha com batata um costelinha com batata era pra ser mandioca não consegui tirar ela do congelador fiz com batata e aqui tem mais o que? Uma farofinha de cebola, brócolis e coube-flor. Aí você está pensando que a gente come mal, a gente não come fora. Mas come bem, né Cidlico? E se queima também, né? Olha aqui. Passa a pomada. Pois é, e pior que ela não sabia que eu ia filmar, né? Eu acho que a pomada está errada. Não. Está queimando mais ainda. Está meio esferelenta essa pomada. Meu amor, acho que a pomada está errada. Peguei a pomada errada. Vamos ver. Peguei a pomada errada. Peguei a pomada errada? Peguei a pomada errada? Peguei a pomada errada. Peguei a pomada errada. Peguei a pomada errada. Ela falou que era uma pomada azul. A primeira azul que encontrei eu peguei. Vamos provar. Eu não vi que ela estava meio esfarelenta. E que pomada é essa daqui? Eu não sei porque que é não. Ah, é aquela que passa no dente. Ah, é para afta, gente. Ela fica esfarelenta. Ah, meu Deus. É, a que eu comprei para passar com bastante afta por conta do dentista. Comprei para passar na afta. E aí eu comprei essa aqui da nebacetim genérica. Entendeu? Ah, agora sim. É a vida como ela é. Exatamente. Oh, meu Deus. Aí, ah, vermelhão. Dove ter que passar para ti, ó. Aí? É. Queimou mais aí no braço. Ainda bem que você percebeu que não era... Também ao invés de aliviar a dor começou a queimar mais. Sim. E eu notei também por conta que ela tem tipo açúcar. Cachorrinho novo, meu amor. O que ele está fazendo? Peraí, deixa eu mostrar aqui para o povo. Cachorrinho novo. Ali. Na verdade é um imã. Estou buscando aqui aquela cupilha que caiu aqui. Estou tentando achar. Ó. Fez um barulhinho. Um prego. Ó. Vamos ver se vai achar, né? É, isso é bom para caçar ouro na praia. O ouro no imã. Ah, é? Não pega. Ai, ai. Vamos ver se a gente acha. Brinquedinho novo do Joel. Hum, hum. Achei, ó galera. Aqui, ó. Essa pecinha aqui, ó. Que tinha caído ali na grama. Se não fosse o imã, não ia achar nunca, ó. Mas consegui achar. Eu ia adaptar um arame lá. Estava quase desistindo. Na hora que eu fui olhar, estava ela aqui, ó. Colada. É isso. Um imã desse daqui, ó. Forte. Ajuda bastante. Se imãs, geralmente, o pessoal usa para jogar em rio, em lago. Para trazer, de repente, alguma coisa de metal que caiu. Esse daqui se chama pesca... Pesca com imã. Se não me engano é isso. Agora vamos colocar lá para ver se resolveu o problema do... Da clara boia. Aparentemente, ó. Deu certo, ó. Na verdade, deu certo. Colou, né. Eu só não sei que com o tempo, né. Vai ter resistência, ó. Está abrindo e fechando. Normalmente. Só não sei que com o tempo vai ter resistência suficiente, né. Para aguentar. Porque o plástico já é fraco, conforme eu mostrei para vocês. Olha lá, ó. Colado. Certinho. Então vamos ver. Vamos ver se vai resistir essa cola aí. Apesar que é mais fácil a cola resistir do que o material. Porque o material, vocês viram, que é muito frágil. Beleza? Então, galera. Acabamos de vir lá da clínica. E o Frederico já está de alta. Já tirou os pontos. Está super bem. Só não pode ir à praia ainda. Hoje a médica liberou para ele ir amanhã. Então hoje a mamãe e o papai ainda vão na praia sem o Frederico. Mas amanhã o bebê vai para a praia correr. Né, filhão? Ó, gente. Vamos mostrar mais atrás as esculturas de índios para vocês. Olha aqui. Ó. Depois eu vou tirar fotos ao lado para vocês verem o tamanho. Olha. Isso é na beira da pista, ó. Ó. Muito lindo. Tem as lojinhas ali atrás. Vou mostrar aqui. E ali? Ó. Olha lá, ó. Ali quem são, meu amor? Oi? Quem são? Aqui será, ó. Ah, aqui eu acho que é representando a primeira missa que teve aqui, ó. Aqui tem a cruz, ó. Ah, é porque... Que eu havia falado para vocês no outro vídeo, ó. É a primeira missa mesmo que foi rezada aqui no... No... Como chama, meu amor? Coroa Vermelha Santa Cruz Cabralha. Coroa Vermelha Santa Cruz Cabralha. Agora eu vou tirar umas fotos ao lado das esculturas para vocês terem uma noção do tamanho que elas são. Mas antes eu mostro, ó, aquele portal ali, ó. Sim, eu mostrei. Mostrou? Ó, muita gente confunde Santa Cruz Cabralha. Aliás, Coroa Vermelha. Confunde Coroa Vermelha falando que é em Porto Seguro, mas não é. Daquele mural, daquele portal para lá é Porto Seguro. Praia de Mutá, se não me engano. Em Porto Seguro não tem praia de Coroa Vermelha, tá? Praia de Coroa Vermelha é de lá para cá. É isso aí. Santa Cruz Cabralha. Você quer falar alguma coisa, Frederico? Acho que o Frederico quer falar alguma coisa. É a bolinha. Ah, a bolinha, gente. Tchau, Jaca. Tchau, Jaca. Tchau, Jaca. Tchau, Jaca. Coisas e apenas uma de Rola na Close Clair, porque isso é difícil deVER me. Se inscreva no canal Se inscreva no canal